Seja muito bem-vindo, galera. O Macro Record é esse programa que a gente está usando aqui na tela. Eu vou mostrar como que você utiliza ele perfeitamente, passo a passo. Não tem como você sair do vídeo aqui com dúvidas, e mesmo se tivesse, é só deixar nos comentários que vai ter a resposta de imediato. Então, o que acontece? O programa é um gravador de movimentos, só que não só isso, um criador de robôs que você pode aplicar no seu computador. Tem a opção Record, que é a mais simples de todas. Você pode muito bem, se você já faz um movimento padronizado, vai 1, ação 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa, você vem aqui no Macro Recorder, Record, e começa a fazer as ações. Fecha a página, abre página, clica em certo botão. Eu vou dar um exemplo básico aqui, só de uma ação padronizada. Por exemplo, estou fazendo umas ações aqui. Apagar a pasta que eu acabei de criar. Vou agora abrir um bloco de notas, colocar meu nome aqui, Davidson. Aumentar o zoom aqui. Olá. Teste grátis. Aqui. Salvo. Alt F4. Vem aqui, delete. Vem aqui novamente, criar uma pasta. Olá. Dentro dessa pasta, Ctrl N. Não, não era Ctrl N. Alt F4, Alt F4, vem aqui, apaga a pasta que eu criei, dou um Stop, tira o Focus Change, dou um Play. Pronto. Tudo isso que eu acabei de fazer já vai estar sendo repetido automaticamente, galera. Não estou mexendo em nada. Ele está fazendo tudo que eu acabei de gravar. Só que o que aconteceu? Eu fiz coisas padronizadas. Vamos testar primeiramente, né? Vamos ver principalmente a parte das pastas. Fui bem rápido ali, ó. Criou uma pasta, apagou. Depois, criou um bloco de notas, colocou meu nome, entrou. Aumentou o Zoom, colocou ali o conteúdo, apagou. Criou a pasta novamente, colocou um Olá. Apertei Ctrl N, eu pensei que era Ctrl N, fechei as duas pastas pelo Alt F4, apaguei. Parou o sistema. Aumenta a velocidade aqui na opção Speed. Vem aqui, ó. Isso porque eu fiz uma gravação simples, né? Eu recomendo você apenas conhecer o programa através dessa função. Que depois você vai aprender a fazer manualmente. Cada detalhe vai ficar show de bola. Vou aumentar aqui na Playback Speed. Essa opçãozinha aqui, isso aumenta a velocidade geral do seu sistema. Vou colocar aqui 300. E aqui em Repeat, tem como se pôr duas repetições. Vou aumentar aqui pra 999 a velocidade. Vamos ver se buga alguma coisa? Vai dar algum erro? Play. Começou já. Fazendo ali as funções, ó. Olha que engraçado, né, galera? Vai lá, coloca lá, cria a pasta. Colocou. Ó, deu um bug aí já. Um detalhe. Olá. Deu um bugzinho ali já, básico, né? Mas vamos identificar o que que é. Recomeçando. Tá recomeçando de novo. Vamos ver em qual área ali que ele deve ter dado esse bug? Ah, foi bem aqui. Então, ó. Deixa eu até voltar aqui pra ter certeza absoluta. Quando ele clicou, criou a pasta. Esse Ctrl. Tá, beleza. Vou colocar só um tempinho aqui de um segundo a mais só. Que é um... É... Realmente, quando eu cliquei, já digitei. Aumentei o zoom, alguma coisa assim. Então, depois do Enter, de quando eu crio o bloco de notas, aí sim, ele faz essa função. Play. Novamente. Vamos testar aí pra ver se essas funções aí que eu fiz... Ficou engraçado aí. Ficou interessante de aplicar automaticamente. Aí, agora sim, ó. Colocou lá. Criou uma nova pasta. Chamadou lá. Abriu a pasta. Fechou. Nem vi duas pastas abrindo aqui. Era pra aparecer duas pastas abrindo, né? Mas vamos ver. Clicou lá. Vai abrir o nome. Colocou o nome. Não dá nem pra narrar direito, né? Porque... Olha isso. Beleza. É... Vou apagar esse sistema aqui. E eu vou demonstrar pra você, passo a passo, como funcionaria a função mouse. Você clica aqui. Consegue inserir um clique do mouse. Então, vamos supor que você tá num navegador. Pronto. Então, por exemplo. Em vez de ficar entrando toda hora no Google ou no Wikipédia. Vai entrar no Wikipédia toda hora. Você não precisa pesquisar e entrar aqui. Primeiro você entra no site. Adiciona os favoritos aqui, ó. Wiki. Vem nos favoritos. Clica nessa aba. Onde tá aqui a Wiki. É aqui. Exibir barra de favoritos. Pra sempre em todos os sites aparecer. Então, agora já facilitou. E o página aleatória? Também tem como a gente fazer isso. Eu posso copiar o endereço da página aleatória. E colar aqui, ó. Vamos ver se funciona. Clico aqui. Clico de novo. Ah, nem eu sabia disso, galera. Nem eu sabia disso. Só que eu posso vir aqui. Copio com o direito. E outra. Não leva a sério esses detalhes de página aleatória. Eu só tô dando um exemplo. É porque é um exemplo bom, né? Um banco de dados infinito de informações. É um exemplo básico. É a mesma coisa que o OpenIA. Inteligência artificial que pode te gerar qualquer tipo de informação. Então, agora ficou mais fácil. O Wikipedia tá aqui. Dou um clique em cima da ação do Wikipedia. Vou procurar. É, vou na verdade colocar mais 500ms de tempo. E vou procurar a imagem aqui do atualizar na página. Procurou atualizar na página. Ele especifica onde tá a InterDesktop, que é a tela inteira. Restringe. Aqui, ó. Nessa área do canto da tela que tá o atualizar. Por que que é bom você fazer isso, galera? E se acontecer do nada de você ter duas abas aqui? E se tem outra aba aqui? Qual o atualizar que é o certo? Então, você tem que especificar. Eu quero o atualizar desse canto da tela. Por isso que é importante esses detalhes aí. Então, assim que ele faz essa ação. Vamos apertar Ctrl D aqui. Ele aparece essa função aqui. Eu vou demonstrar aqui um padrão. É, de captura de nome. Então, a primeira coisa de todo. Acho que se eu clicar aqui duas, três vezes. Vamos ver. Atualizo. Atualizo. Se eu clicar três vezes aqui. Ele já captura perfeitamente o título exato dessa notícia. Então, vai ser tipo um exemplo assim que eu vou aplicar. Primeiro eu capturo essa imagenzinha aqui. Essa imagenzinha nesse canto da tela aqui. Gente, tolerância. Beleza. Não precisa clicar em cima porque eu só quero que ele clique do lado. Clica aqui com o Double Click. Só que copio esse Double Click e colo e troco para um clique normal. Então, agora ficou três cliques aqui. Então, essa função dá três cliques ali. Aí, depois dos três cliques, eu venho aqui e coloco um Ctrl C pela opção Hot Key. E eu já poderia estar fazendo algum tipo de pesquisa. Vou até fazer o seguinte. Olha que interessante. Se eu der um Ctrl L aonde eu estou agora, que é dentro do site. Por exemplo, estou aqui. Ctrl L. Já estou lá pronto para digitar alguma coisa no www. Então, Ctrl L. Dá mais um tempo de espera. Agora, vou inserir aqui um Ctrl V. Vou pesquisar o próprio conteúdo que eu acabei de encontrar aleatoriamente no site. Dou um tempo aqui. Pegar essa imagem do atualizar que eu já tinha lá em cima. E dar um atualizar. Carregou? Tudo certinho? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele iria pesquisar esse conteúdo aqui. Quando ele pesquisa isso daqui, podia muito bem procurar alguma coisa aqui na tela. Mas não vai ter o que fazer aqui por enquanto. Eu vou só fazer uma ação, por exemplo, para não falar que não fez nada. Vou só descer a tela até a próxima página. Sei lá. Então, eu coloco aqui o 40 de tolerância. Pode até dar um clique ali. Só que ao invés de ficar descendo pela barra de rolagem, eu vou apertar a tecla. Clico aqui e aperto a tecla End. Direto já. Vem aqui. End. Clicou no End. Eu quero que ele procure aqui a imagenzinha do número 2. Se tiver número 2, ele vai reconhecer. Vai clicar acima. Se clicar acima, eu quero que ele faça uma ação. Que vai ser essa daqui. Olha só. Ele clicou acima do 2. Ele fez isso daqui. Clicou. Quero que ele volte para cá no aproximadamente. Página 2, por exemplo. Eu vou especificar que esse aproximadamente tem o nome de referência página 2. Porque se não reconhecer... Quer dizer, se reconhecer o 2, eu quero que ele volte lá. Página 2. E se não reconhecer o 2, eu não quero que ele pare o sistema. Eu quero que depois de 1 segundo, ele venha abaixo do goto que eu acabei de inserir. Aqui, ó. É Start novamente. Então, agora sim. Pronto. Se não reconhecer o número 2, em vez de... É lógico. Poderia muito bem só mandar para o Start. É coisa mais básica de todos. Vou mandar lá para o Start novamente. E depois desse motivo, não tem página 2 nesse caso. Ah, então vai ter que fazer uma ação diferente. Ele dá um Ctrl T. Aí você já vai entender. O Ctrl T faz isso. Abre uma nova guia. Aí nesse momento que abre uma nova guia... Ah, vamos clicar aqui nessa opção mesmo. Aqui, ó. Web Store. Aparecendo aqui na tela. Clica ali abaixo mesmo. Nessa área da tela inteira, né? Porque o ícone às vezes pode estar na primeira posição. Não sei. Então, ele clica ali nessa opção. Clicou. E isso só se não tiver página 1. Página 2, né? No exemplo da página no Leatória, que ele vai estar pesquisando lá atrás. Isso é louco. Aonde a gente já está chegando, né? Nessa aula. Beleza. Ele só quer que ele procure essa área aqui. Extensões. Se encontrar a extensão, pode fechar essa página atual e recomeçar o sistema do zero. Pronto. 10 aqui, 40 de tolerância. Fecha essa página aqui. Se encontrar. Fechou? Volta para o início do sistema. Lá para o início todo novamente. E é isso, galera. Está pronto o sistema. Deixa um like no vídeo se você gostou. Brincadeira. Vamos testar aqui para a minha mente. 250 de velocidade. Vou dar um play. Play foi feito com sucesso. Pesquisou. Vai lá. Página 2. E agora? Vamos verificar o que acontece se ele encontrar a página 2. Encontrou a página 2? Ah, ele... Aqui não tem mais aproximadamente nessa página. Então, vou testar. Fazer uma outra ação aqui, que é o... Proximadamente só. Procurando nessa área da tela. Vamos ver se na página 1 o aproximadamente reconheceria o aproximadamente. Não, não reconheceu o exato. Então, eu posso muito bem fazer uma outra ação aqui. Esse daí é um detalhe básico também, né? Página 2 aqui. Fica escrito aqui, ó. Página 2 de aproximadamente. Nunca vi isso na minha vida. Aí, beleza. Tranquilo. A gente pode muito bem... Vou atualizar aqui para esse... Só a barrinha ali que está aqui nesse canto da tela. O cadete de tolerância. Certeza que o negócio vai dar uma resolvida boa ali. Evita uma dor de cabeça ali de um detalhe tão pequeno. Olha esse detalhe aqui. E essa imagenzinha não estava mais aqui. Estava um pouco mais para baixo. Agora sim. Play. Foi para a página 2. E agora não tem mais página 2 escrita. Vou ter que explicar por que não tem mais página 2. Porque o 2 está branco agora. O 2 está branco. Não está mais azul. Do mesmo jeito que eu capturei. Então, ele também é reconhecido. Que já carregou a página 2. Já entrou. Desceu toda a página 2. Então, não tem mais. Finalizou a ação da página 2. Então, ele já entrou também aqui no Chrome. Ah, vamos dar um play logo para testar. E ver o negócio fazendo várias vezes logo. Porque é complicado, né? Para tentar entender aí o sistema. Vai lá. Não consigo clicar na página 2. Por quê? Porque na hora que ele desceu a tela por completo. Já está o 2 em seguida procurando. Não é assim. Na hora que está descendo, já encontrou o 2. Não. Dá um segundo de tempo aqui para respeitar o básico ali de carregamento de tela. Agora sim. Pesquisou a Wikipédia. Procurou ali. Pesquisou. Encontrou aproximadamente embaixo ali. Encontrou de novo. Desceu tudo. Então, não tem mais. Vai lá. Clica lá no pesquisou Chrome Web Store. E fechou a ação. Só que agora, galera. Se ele procurar algo que não exista a página 2. Ele vai direto já para o início do sistema. Até agora não aconteceu isso. Tem duas condicionais. Uma é quando tem página 2. Que ele vai até a página 2. Desce tudo depois. Desceu. Foi lá. Beleza. Procurou a função. Vamos lá. Vamos continuar e ver agora o restante aí da função, né? Olha lá. Encontrou. Não tem mais página 2. Então, ele faz isso. Entrou lá no Chrome Web Store. Não dá nem tempo de ficar pensando direito, né? Foi lá. Página 2. Eu vou agora ter que dar um exemplo aqui na prática. Por exemplo. Eu vou vir aqui em 29 de julho. Eu vou colocar aqui. Qualquer coisa. É. Exato. Eu editei o que está escrito no site. Se você não entendeu. A gente inspecionou o elemento. Procurou isso daí. Não existe página 2. Então, o que vai acontecer? Opa. Vamos confirmar se era isso mesmo que ele ia fazer. Aqui, ó. Ele, no momento que ele pesquisa a página 2, não tem, ele vai pro start novamente. Só que esse start novamente, ele só faz ação aqui. Então, se ele reconhecer a analógica, tá tudo fazendo sentido aqui. É porque eu mesmo que queria ter feito de outra forma, eu fiz desse jeito, né? Eu acho que nem compensa modificar agora pro sistema ali, pra fazer sentido ali a lógica simples ali que eu ia demonstrar pra vocês. Mas é básico, galera. Tá funcionando perfeitamente. Um detalhezinho ali, pequeno de uma lógica ali que eu não... Que eu queria ter dado uma solucionada. Nem é erro, na verdade. É só realmente, ó. Por exemplo, se ele não encontrar a página 2, não tem página 2, é só página 1. Ele não vai reconhecer essa função. Então, esse daqui era só voltar pro start, em vez de ir pro start novamente. É que o start novamente foi um detalhe específico que eu fiz. Vamos ver aqui um detalhe, ó. Vamos ver. Se ele estiver aqui na página 2, ele desceu toda a página. Primeiramente, veio aqui. Se ele tá na página 2, ele vai reconhecer que esse daqui tá branco agora. Então, se esse daqui tá branco nesse canto da tela aqui, ele vai ali pro start novamente. Se não, depois de 0 segundos, ele vai pro próximo. Porque o próximo, ele verifica se realmente... Sei lá. Vamos vendo agora como que tá. Ele vai lá, pesquisou, encontrou, clicou na página 2. Pesquisou, não tem mais página 2, porque já finalizou. Então, vai lá pra extensões. Agora, eu vou ter que testar com um conteúdo que seja zerado. Não tem nada ali. Então, vamos ver isso daqui. Fazer esse teste aqui. Eu vou ter que dar um play daqui pra frente, né? Pra ele copiar tudo isso. Copiou. Pronto, agora sim. Procurou, não tem ação. Então, ele volta do início. Agora sim, tá perfeitamente feito. Um sucesso aí. Todos os detalhes que, pelo menos, eu queria criar. Que eu tive uma ideia. Então, pelo menos, até o final, essa ideia tem que tá pronta, né? Não é 99%. Não deixar no 100%. Um detalhe tão pequeno. A Islay tinha a página 2. Então, ele vai lá pro Chrome Web Store. É isso, galera. É isso. Esse é o nível. E você vai ficar do mesmo jeito. Se você começar a pegar a visão do Macro Recorder, como que funciona, você vai conseguir aplicar a mesma coisa, só que no seu trabalho. Eu trabalho com dezenas de sistemas variados. É bem mais difícil. Se você vai começar a trabalhar com isso, você vai focar no seu trabalho, na sua empresa. E é bem mais fácil trabalhar com uns poucos sistemas ali, que você conta na mão ali, quantos sistemas tem. É muito mais fácil. Então, é isso, galera. Vira inscrito do canal pra você aprender ainda mais sobre Macro Recorder. Porque o Macro Recorder é um poder gigantesco. Eu ainda falei aqui sobre imagens, né? Eu capturei imagem pra ir pra certa função. Coloquei nome de Label pra ir pra outra função. Então, é isso. Espero que tenha gostado. E até a próxima aula.